Um projeto de lei que permite a contratação de médicos brasileiros com diploma estrangeiro sem o revalida foi aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa de Rondônia em primeira votação durante sessão realizada na última terça-feira, dia 20. Segundo o projeto de lei 10.22.2021, o motivo para a eliminação da necessidade do exame de revalidação do diploma, seria a pandemia da Covid-19, que tem exigido um maior número de profissionais da saúde para atender os pacientes. Toda votação durou menos de dois minutos. O projeto deve passar por uma segunda votação na Casa de Leis. Na última semana, o Conselho Regional de Medicina de Rondônia, o cremero, enviou uma carta de repúdio a um deputado favorável à contratação de profissionais com diploma estrangeiro sem o revalida. O Conselho ainda fala da importância desta prova para garantir a segurança ao atendimento médico no Brasil, pois a mesma demonstra competência técnica do médico para o exercício profissional. De acordo com a nota divulgada, o cremero não é contra a formação dos profissionais no exterior. O que o Conselho necessita é assegurar e verificar se esta formação tem compatibilidade com assistência no Brasil. E isso não se trata de uma vontade particular de um Conselho de Classe, e sim de respeito à Lei nº 13.959, de 18 de dezembro de 2019, que institui o revalida.